Bom, como vocês viram na semana passada, a gente está com o Paulo Cleto e ele contou toda a história do início da vida dele com o tênis, como o tênis virou uma paixão depois na sequência a ida dele para os Estados Unidos, o acidente que acabou tirando ele da competição e agora, no finalzinho, para terminar, ele fala do início, da introdução dele na vida profissional como ele começa a trabalhar com o tênis, é exatamente daqui que a gente recomeça Você ali com o Marcelão, você começou a trabalhar, montou a primeira academia de tênis do Brasil com uma quadra e aí o tênis passa a ser a sua profissão, e aí como é que dessa profissão que você começa a ganhar dinheiro com o tênis como é que você se transforma no treinador, no coach, que começa a trabalhar com competição, viajar tem uma diferença, tem uma grande diferença entre o professor que estava dando aula nessa quadra até o treinador que começou a acompanhar jogador de competição de alto nível Como é que surge tudo isso? Bom, eu sempre fui e continuo sendo bem inquieto Eu achava que qualquer coisa que eu abraçasse era pequena para tudo aquilo que eu queria fazer Um dos meus alunos era um rapaz que treinava comigo das 10h às meia-noite na segunda-feira Ele um dia me traz uma proposta Você não quer expandir? Dessa conversa surgiu o Centro Paulista de Tênis Que foi um complexo, foi o maior complexo de tênis do país Doze quadras cobertas, seis descobertas, academia Eu tinha isso já pronto na minha cabeça Porque eu tinha oferecido isso para um outro tenista, que era o Jorge Paulo Lema Que não era o maior, mais rico do país, mas ele já tinha uma grana E eu falei, vamos fazer um complexo de quadras cobertas e um hotel aqui na zona da Marginal de Pinheiros Porque não tinha nenhum hotel naquela área de São Paulo, que era para onde São Paulo cresceu Então eu já tinha o business plan pronto Quando esse pessoal me procurou Eram os arquitetos, os fazendeiros Tive uma reunião com eles E eu pensei que assim como o Jorge Paulo estava protelando Porque tinha outras prioridades Bom, esses caras aí vão Também vão protelar E após a primeira reunião Eles bateram o martelo Gostamos da ideia, vamos fazer Aí nós começamos a A conversar Botar no papel Fazer contrato E tinha um deles que era mais enrolado No negócio do contrato Toda vez que assinar o contrato Ele levantava um problema E a coisa foi andando Mas já estávamos vendo o local Já estávamos com o projeto pronto E o contrato não assinado Marcado para assinar Na quarta-feira Na quinta-feira Eu vou no clube sírio Ver um torneio de tênis Que eu não lembro nem mais qual que era Mas que jogava o Quirmaí com o Fernando Gentil O Quirmaí perde do Fernando Gentil E eu estou aqui na bancada Esperando ele se trocar Quando vem um amigo nosso Que é o Reinaldo Reinaldo que é um preparador físico E também professor de tênis Que é uma flor de pessoa Olha, tem um amigo aqui Que queria conversar com você Aí esse amigo Que chamava Adolfo Silva Gordo E aí você tem algum projeto Para o tênis Alguma coisa diferente E aí vem subindo o Quirmaí Eu já estava com o meu projeto pronto A contrato Para assinar na quarta-feira Para fazer o Centro Paulista Vem o Quirmaí ali E eu conheço o Quirmaí também Desde os 10 anos de idade O Quirmaí de vez em quando Treinava comigo O Quirmaí era meu irmão Eu falei, ah, tem aqui mais um outro projeto Aqui que é o Fazer uma equipe Treinamento Já chamo o Quirmaí Improvisei ali na hora Tem o Quirmaí Eu tenho uma irmã Que vocês conhecem Que era a Ruth Que estava 14, 15 anos Que era a melhor do país Na categoria dela De infanto e juvenil E ali eu meio que Passei para ele Ele falou, bom, você não quer apresentar isso melhor? Bom, ele falou Vem, eu vou passar o final de semana Na minha fazenda E Ribeirão Preto Vem e nós conversamos Falei, tá bom, tá ótimo O que mais? Chega, conversamos lá 10 minutos Ele passou os dados Como chegava na fazenda dele Que a fazenda dele É uma cidade também Guatapará E nós fomos passar o final de semana Na casa que eu e o Quirmaí Tínhamos Aqui perto de Campinos Aí chegamos lá Nós fomos com as nossas Respectivas namoradas Eu acordo no sábado E eu estou pronto Para ir fazer alguma coisa Bater uma bola E o Quirmaí Falei, bom, vamos Vamos para Ribeirão Eu falei, você está louco Que eu vou para Ribeirão Preto Estou aqui em Campinas Não vou passar para Ribeirão Não, vamos para Ribeirão E aí Tinha as duas namoradas Elas também votaram Perdi 3 a 1 Eu falei, porra, meu Vou ter que ir para Ribeirão Preto Fomos, chegamos lá Conversei com o cara E o cara E aí o que eu falei Eu falei um Tremendo dos abacaxis lá Falei aquilo que era o sonho Entendeu Em vez de falar um negócio assim Eu peguei e falei o sonho Porque quem ia colocar era eu Não era o que mais óbvio Aí o cara vira para mim e fala assim Tá bom A hora que ele falou Tá bom E eu tinha falado os números Que eu queria Você deu um chute para cima E ele abraçou Ele abraçou na hora Ele nem piscou Eu falei, você está brincando Ele falou, não, eu estou sério Eu falei, bom Então eu vou te contar uma outra coisa Eu contei para ele Que eu estava assinando esse contato Na quarta-feira Que o negócio tinha meses De negociação Ele falou, bom Você que sabe Eu falei, bom Então me diz uma coisa Se eu te colocar um contrato Até a quarta-feira Você assina Ele falou, assino Então tá bom Bom, aí nós tivemos que voltar Para São Paulo Eu liguei para o contador E tivemos que abrir uma empresa E fazer um contrato Até a quarta-feira Aquelas coisas que só Aqui no Brasil acontece E o filho da mãe assinou Aí vem São duas histórias paralelas Porque aí eu tive que Chamei o meu amigo De infância também E eventual sócio Que é o Paulo Ferreira E eu falei Paulo, olha Eu contatei até outro Porque o que mais sugeriu Mário Pérez Conversei com o Mário Conversei com a Ailton Cunha Conversei com o Paulo Ferreira Porque eu estava há dois dias Estava apavorado Eu não saí do telefone Só te cortando Um São dois projetos Por que que o lado da competição De viajar De treinar De te puxou mais forte Do que o lado De um local De uma academia Porque eu não sou impossível Mais do que nada Por conta disso Era um sonho impossível Um sonho que eu Que mais conversávamos Tinha minha irmã também Era um sonho muito mais impossível E o outro Isso é gozado Sabe Eu não posso contar Aqui as paralelas Aqui na frente da cama Mas É aquilo Aquilo estava realizado Era só eu assinar Aquilo Eu ia ter que tocar Para a frente Mas já era fatia Eu acho que por exemplo Aquela situação Era um sonho Com chance de se realizar A academia Podia ser em qualquer momento Em qualquer época Em qualquer situação Cinco anos para frente Dez anos depois Os caras já tinham dito Ok Já estava E o Quirmaeira Era o momento dele Era o teu com ele Era o cara certo Dificilmente você ia ter Uma segunda chance De uma mesma situação Eu não posso me alongar Em tudo aqui Mas é mais Você já está alongando Mas tudo bem Era um sonho O outro era mais uma realidade Eu decidi Sabe uma coisa Vamos pelo sonho Eu lembro que eu Exatamente Pessoas da minha família Falaram Você é completamente louco Você encher O bolso de dinheiro Com aquele outro negócio Como foi de fato Que aconteceu com o Paulo também E você abre mão Para ir viver um sonho E eu falei E você quis ser feliz Eu era feliz Ou infeliz De qualquer jeito Não tinha nada a ver Com o que eu fazia Um pouco tocava Então eu fui fazer isso Ajudei o Paulo De inúmeras maneiras Porque eu tive que Colocar o Paulo Na frente dos caras E falar Eu garanto Eu ajudo Eu vou participar Vou fazer Isso ou aquilo Mas vai ter que ser o Paulo Você não vai estar No dia a dia Mas vai estar Eu fiz muita coisa Foi lá que eu fui fazer Pouco tempo depois Quando a vida Ficou um pouco Mais sossegada Eu coloquei Foram as primeiras aulas Em grupo Que tiveram no Brasil Não existiam E era uma coisa Que eu já falava Para o Paulo Isso eu aprendi Lá com o Harry Hopman Lá atrás Em 78 Eu pego Viro O Paulo Paulo Isso aqui A rentabilidade Para um cara Numa área De 400 metros Não faz sentido Entendeu Nós estamos na marginal De Pinheiro É melhor subir um prédio É melhor subir um prédio Pois é Então nós Eu estruturei um negócio Para ter Quatro pessoas No mínimo Dentro de cada quatro Tive um estresse Com os professores Os professores Tudo assim Você está maluco Vai todo mundo Querer ir embora Ninguém vai querer jogar Eles só vão Se vocês forem Ruins e vagabundos Então vocês E o Paulo comprou a ideia Então já Que for ruim Vagabundo vai embora O que Conseguir enxergar Nessa época Era aula individual Com três bolinhas O professor ia lá Batia a bola Já estavam Todos eles já estavam Com a cesta Alguns com o avental O Givaldo Usava o avental O Givaldo Veio depois Ninguém imitava o Givaldo O Givaldo imitou Aquilo lá Em 74 O meu pai fez para mim Uma coisa De Uma espécie De nylon Eu usava aquilo Eu usava o balde E usava O avental O avental com o plástico Aqui que nem um canguru Então quando eu me afastava Do balde Eu usava isso daqui Isso em 73 Ou 4 Já estava rolando Entendeu? Então o Givaldo Veio depois E aí você entra Nesse sonho Com o Kirmair E Aí nós viajamos Resultados A amizade de vocês Só cresce E os resultados Aparecem Como a gente falou Aqui antes Até um pouco Eram raríssimos Os casos Dessa relação De coach jogador Tinha pouquíssimos No mundo Eu acho que tinha mais dois No Brasil não existia E no mundo Eram pouquíssimos E vocês começaram Uma história Que hoje Você tem espalhado Pelo Brasil todo Pelo mundo todo Essa relação De coach jogador Eu acho Que na época Os únicos Que tinham Era o Tyriac E o Pato Rodrigues O chileno É Tinham tido coisas Pontuais Como o Hopman Com o time O time australiano Que os australianos Viajavam juntos Tinha tido O Pato Colombiano Também com os espanhóis Eu falei O Hopman Era com os australianos Então tinha tido Coisas pontuais Mas viajando Como nós começamos A viajar Meus colegas mesmo Eram o Tyriac E o Patricio Rodrigues E aí depois Você teve o Kirmair E aí quem vem Depois na sequência Aí eu paro De viajar Depois de três anos Com o Kirmair Aí eu volto Começo a focar Um pouco mais Em juvenis Tipo o Chapecó Que o Chapecó Foi campeão mundial Comigo O Edu Oncins Foi campeão Do Bananabal Até 18 anos Que ninguém mais ganhou Acho que durante 25 anos Mais até Treinei Tipo Volta o Tarruzano Que é meu vizinho Aqui O Zé Amin Dyer Pessoas diferentes Que eu comecei a treinar E também focar Mais ainda Em torneios Faço a sociedade Com o Paulo Ferreira Que era o rapaz do CPT Começamos a fazer Torneios de tênis Eventos Em hotéis No próprio CPT No interior de São Paulo Então eu fiz Um total de 45 torneios Que foi uma fase Durante alguns anos Essa fase de Torneios Eventos tenísticos E também não existia Existia O Luiz Felipe Tavares Já estava fazendo Antes de nós O Luiz Felipe O Paulo Inclusive Quando o Paulo Foi para o CPT Eu tive que buscar O Paulo na casa dele Para falar com ele Lembra? Aqueles três dias O Paulo Naquela ocasião Estava trabalhando Na Coca Tavares Ele estava ajudando O Luiz Felipe Para fazer torneios Então a Coca Tavares Já estava começando A crescer Quando nós fizemos A nossa parceria Uns quatro Cinco anos depois A Coca Tavares Já existia E sim Era a única Que fazia E fazia bem feito Então na verdade A Coca Tavares Já fazia torneios E vocês Tinha mercado no Brasil Para tipo Duas empresas grandes Fazendo eventos Tinha mercado Tinha espaço Tinha jogador Acho que hoje Quem joga tênis Não tem noção Que nessa época Tinha um mercado gigantesco Com a quantidade De jogadores absurdas Jogando em alto nível Muito, muito Muito E ninguém imagina E ninguém tem ideia Nós chegamos a ser O segundo país Do mundo Em número de torneios Depois dos Estados Unidos Teve em 1990 Que foi o ápice disso Nosso ATP O presidente da ATP Veio aqui umas duas Três vezes Ele ficava abismado Como é que saia Como é que a gente fazia Mais torneios Do que os europeus Individualmente A gente fazia muito torneio Desde os atuais ATP Tours Até charles de satélites Nós temos aqui satélites Do interior de São Paulo Temos inúmeros charles Temos Temos cinco ATP Tours É que seria hoje Um 250 Não, não, não Eu cheguei a fazer em 82 Aquilo que é hoje O ATP O Master Mills Que era um torneio Que chamava International International Sears Eram nove torneios Eram nove torneios Que depois passaram A chamar Super 9 E depois vieram A ser o atual Master 1000 Teve um ano Um deles Pertencia a Buenos Aires Buenos Aires Não podia fazer Porque a Argentina Estava na Estava na Argentina E teve uma licitação Para ver quem ganhava O direito de fazer esse torneio E nós ganhamos Eu fui Tive que ir A Itália A Argentina E Nova Iorque Para conseguir esse torneio Brigando entre outros Com a Cocta Vaz Com o meu amigo Luiz Felipe E nós conseguimos fazer Fizemos no CPT Lotado Todos os dias E todas as noites Lendo Higueiras Clerc Afinal foi Clerc E Marcão O CPT Quem não viveu Quem não passou por ali Não tem noção Do que que era Aquela ali Do que que acontecia Dentro daquela Uma coisa Um lugar meio mágico O tênis brasileiro inteiro De alguma forma Passava por ali Em algum momento Todo mundo circulava Por ali por dentro Tinha um ambiente muito legal O Paulo tinha essa visão Que é uma coisa Que ele dividia comigo Porque eram 12 quadras E 6 foras Então Ele deixava duas quadras Quase que ali De uma forma perene Para nós E eu tinha sempre Uma quadra lá Eu podia chegar lá Qualquer dia Da semana De manhã Ou à noite Eu tinha uma quadra E eu podia levar lá Quem eu quisesse Para treinar Ele entendia Que ele dando Essa quadra Para nós E na verdade Ele estava divulgando Ele estava divulgando O próprio negócio dele E ele como um cara Que ali foi fazer eventos Comigo Tudo casava E o CPT Era o lugar perfeito Para ter essa Comunhão Foi um lugar muito forte Que eu acho que São Paulo Poderia ter Mas hoje é muito mais Muito mais difícil E ter a crise Até que nunca mais Vamos ter algo igual E para fechar Essa segunda Depois dessa sequência Que você falou Do Edu Do Chapecó Do Torizano Ainda teve Nico e Jaime Essa seria a próxima fase Antes disso Quando eu sopro Não sei que você está terminando Mas quando eu começo A treinar o Quirmaí Logo após o primeiro ano Que nós estamos trabalhando juntos Eu sou convidado Pela primeira vez Para dirigir a Copa Davis Então ali em 78 Eu entro dentro da Copa Davis Durante 18 temporadas Com alguns breves hiatos Eu trabalhei com a Copa Davis De 18 a 98 Com alguns breves hiatos Mas teve como você falou A época do Quirmaí E do Cássio E depois mais a frente Vai ter a época Do Cássio ainda Fazendo o elo O Nico E o Jaime Bom Paulo Eu não vou conseguir acabar Não tem jeito Porque você fala E aperta o play E vai indo Então pela primeira vez Nesse um ano e meio A gente vai ter a parte 3 A Solange lá Que você conheceu Na live Não sei se ela vai gostar Ou não vai gostar Mas também não A Solange não é boa Quem é bom se vira Faz acontecer Então vamos para a parte 3 Paulo, obrigado de novo Semana que vem A gente vai estar aqui Mais uma vez Eu vou testando A paciência de vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto